Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia, textos apropriados para a espiritualidade do advento. Dois cegos pedem a Jesus a cura. Crede que possa fazer isso? Lhes pergunta Jesus, sim, seja feito conforme a vossa fé. E viram. Nós nos perguntamos à primeira vista que tem isso a ver conosco, além de uma recordação de um fato histórico que quase não dá mais para reconstruir, dada a exiguidade de pormenores? Tem a ver muito, sobretudo no seu núcleo central, que foi reservado e conservado pelo escritor. A nossa visão, graças a Deus, é boa e nós temos bons oculistas. Mas diante de Deus, não se esqueçam, todas as nossas visões são assim, são bem fechadas. Nós sofremos de miopia congênita, nós não vemos como Jesus vê. Ah, se nós tivéssemos os olhos de Jesus nesta curta vida em que peregrinamos aqui na terra. Mas não. E então, quem tem fé e quem está convencido desta verdade, vai a Jesus neste tempo do advento. A vida é curta, repito. Eu gostaria de ver melhor. Eu gostaria de ver como vós vedes todas as coisas, como vós enxergais a sociedade, como vós enxergais os pecadores, como vós enxergais os justos, os políticos, os profissionais, as crianças, como vós enxergais, como vós enxergais os tumultos que por aqui acontecem. Senhor, nós também queríamos ver como vós e não gostaríamos de ter esta vida truncada, quebrada, sem esta visão. Concedem-nos, Senhor, pelo vosso sangue derramado por nós, esta capacidade de vermos. Crede que vos faça isto, cremos. E então, seja feito como queres. E nós principiaremos a ver como Ele viu e vê todas as coisas como Senhor da História.